Música Acontece nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro, a partir das 5 horas da tarde, na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, a cerimônia de diplomação que marca a última etapa do processo eleitoral deste ano de 2022. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto para tomar posse no cargo. A entrega dos diplomas ocorre somente depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados todos os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições. Na cerimônia desta segunda-feira, os diplomas que serão entregues vão ser assinados pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Além dos 40 deputados estaduais eleitos ou reeleitos em outubro deste ano, também serão diplomados o governador Jorginho Melo, a vice-governadora Marilisa Benn, o senador Jorge Seife e os seus dois suplentes e os 16 deputados federais que representarão Santa Catarina no Congresso Nacional. A solenidade contará com transmissão ao vivo pelo canal da TVAL, do Tribunal Regional Eleitoral, pelo YouTube da TVAL e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa.